Estamos de volta com a RBC Notícias e neste bloco você vai ficar sabendo sobre a inauguração da escola Francisco Lessa Júnior em Pindamonhangaba. Nesta terça-feira a Prefeitura de Pindam inaugurou a escola Francisco Lessa Júnior, que foi totalmente reformada e conta com a capacidade para abrigar 300 alunos. A instituição pertencia à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e foi municipalizada em 2009. E ainda neste semestre terá início no município a construção de uma nova creche no Alto do Cardoso, onde serão oferecidas mais de 300 novas vagas. A Academia promove corrida em Taubaté, Viviane Loureiro. A RBC está aqui na primeira corrida da Aerofísica e a gente vai falar com a Maria Helena, a vencedora aqui da corrida que teve pela Aerofísica. Maria Helena, qual é a principal meta para chegar a correr da fórmula do exercício físico? Olha, correr não é fácil, não é só botar um tênis e sair correndo, tem todo um preparo, tanto psicológico como físico. Você tem que ter um técnico para lhe orientar, um treinador, procurar uma pessoa especializada para lhe orientar, para você dar os primeiros passos. Depois você começar a trotar, você começa a correr leve. Então a corrida é uma atividade muito boa, que proporciona prazer, você corre com vontade. Eu gosto de correr, há 10 anos eu pratico atividade física, eu sempre corro maratonas mesmo, maratonas, corridas rústicas, corridas de montanhas, cross countries. A gente vai falar agora com o José Xavier, também é competidor da prova. Para quem corre, você acha que qual é o diferencial de praticar esse esporte? O diferencial do esporte é que você tem mais saúde, você tem mais disposição e você vê a vida por um outro ângulo, que é a saúde, né? Viver e viver. Deixa eu falar agora com o José Vilela, ele que o ano passado competiu em 8 maratonas. José Vilela, qual é a importância da corrida para você? A importância da corrida é a saúde, né? Saúde é outra coisa. Quando eu corri, eu tinha problema de pressão, pressão muito alta, hoje eu não tenho mais pressão. Há quantos anos o senhor corre? Três anos. Tiago, qual é a importância da atividade física para qualquer idade? A atividade física hoje, ela é muito importante no desenvolvimento tanto do adolescente como também no desenvolvimento dos adultos. É a primeira corrida que a Aerofísica está realizando. Como foi o percurso dessa corrida? Como foi a corrida hoje? Bom, a corrida, graças a Deus, ocorreu tudo bem. É a primeira corrida que nós estamos realizando e esperamos realizar outra. O percurso foi um percurso simples de 6 quilômetros, onde a gente foi até o bairro do Bonfim e retornamos, graças a Deus, sem incidente nenhum. E esperamos aí estar realizando outras corridas, porque foi muito favorável para todos os alunos e também para todos os participantes da nossa prova. E acompanhe mais notícias do esporte com o João Carlos. João? Muito bem, estamos juntos para falar de esportes aqui no RBC Notícias. Destaque para os times do Vale do Paraíba. O Taubaté contratou um novo treinador. Depois da derrota em casa para os Juventus, a diretoria do Taubaté resolveu se movimentar e tomou providências urgências. O Taubaté dispensou o interino preparador físico José Carlos Coelho e contratou o Sérgio Caetano, de 44 anos, e que nesta temporada já dirigiu o Rio Claro. Ele foi demitido exatamente porque perdeu nos últimos minutos de virada para o Taubaté, de 2x2x1, Joaquim de Moraes Filho. A diretoria reiterou ao novo contratado que o projeto é chegar o mais rápido possível à divisão principal do futebol paulista. Nas últimas duas rodadas, o time despencou da quarta para a décima segunda colocação. E o Taubaté tem que abrir o olho. Falando em relação aos times do Vale do Paraíba, vamos agora falar do São José. No clube a situação é preocupante e as coisas só pioraram depois da derrota de 2x0 no último sábado para o Noroeste, em Bauru. O diretor de marques do clube, vejam só, José Luiz Nunes, fez várias críticas ao time, inclusive o goleiro Matheus, afirmando que o Matheus deveria jogar vôlei. Se não bastasse ainda, o time tem vários desfalques para jogar amanhã pelo Campeonato Paulista da Série A2. Do futebol para o basquete, só alegria na NBB. Boa fase. O time venceu o Juiviri na última semana, no domingo, e agora está em sétimo lugar. O Juiviri faz boa campanha e é o quinto colocado. Ainda em São José, a cidade comemora o sucesso da etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, no último domingo. Juliano e Larissa venceram no feminino, e no masculino, a festa foi de Alisson e Ferramenta, que, aliás, surpreenderam e conquistaram, então, esse importante resultado no vôlei de praia, realizado no último final de semana. Já no Guará, o time quer explicações para a primeira derrota em casa. O fato ocorreu no último domingo, quando o time caiu diante do América, por 2x1. Explicações à parte, o Guará promete reagir contra o Flamengo. O jogo acontece amanhã, na cidade de Guarulhos. Hoje, falamos do esporte regional. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais de esportes, aqui no RVC Notícias. O delegado titular da Ciretran de São José dos Campos, Reinaldo Júnior, foi afastado do cargo no último sábado, por uma resolução do Detran. Segundo o órgão, ele foi afastado pelos problemas que teve com a suspensão de sua carteira de habilitação, por exceder a pontuação permitida. Quem assume o posto é a doutora Juliana Pustini, Viana, que era assistente da seccional da cidade. Reinaldo foi transferido para a seccional, onde será delegado assistente. Acompanhe as vagas de emprego com Daniela Gonçalves. O posto de atendimento trabalhador de Aparecida oferece as seguintes vagas. Garçom, técnico em química, camareiro de hotel, lavadeira para hotel, motorista de carreta, mecânico de autos e motos, mecânico de caminhão, tosador de animais, diarista e serralheiro. O atendimento do pátio acontece na Praça Marechal Deodoro, número 55, no centro de Aparecida, em frente ao velório municipal. Informações pelo telefone 12 3105 7735. A Associação Comercial Industrial de Taubaté está com inscrições abertas para cursos e palestras gratuitas que acontecerão em março. Durante este mês, a entidade vai oferecer capacitações para empresários e empreendedores, pessoas que desejam abrir o próprio negócio, além de funcionários do comércio e prestadores de serviço. Informações e inscrições através do telefone 2125 8208. E saiba como fica o tempo na região. O tempo nesta terça-feira ainda permanece encoberto com chuvas isoladas em algumas áreas da região. Já na quarta-feira, vai haver abertura de sol, com chuvas entre o Vale e a Serra da Mantiqueira. No litoral norte, o dia vai ser chuvoso. As temperaturas estarão a menos. Em Caraguai e Ubatuba, a máxima chega aos 23 graus. Já na cidade de São José dos Campos e Taubaté, mínima de 18 e máxima de 25. E em Pinda, os termômetros registram 24 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta. E em Pinda, os termômetros registram 24 graus. E em Pinda, os termômetros registram 24 graus.